A paz do Senhor! Aqui é a Tia Joaninha e eu voltei para mais um devocional com você, criança. Hoje é o nosso segundo devocional e você não pode perder nenhum, tá bom? Vamos ver qual é o tema do nosso segundo devocional? Deixa eu ver, deixa eu ver o que nós vamos aprender hoje. Que lindo! De onde veio Deus? Boa pergunta! De onde veio Deus? Vamos aprender de onde o nosso Deus veio? Nós falamos tantas coisas lindas sobre Deus no nosso primeiro devocional e agora nós vamos aprender um pouco mais. Existem muitas coisas maravilhosas a respeito de Deus que não conseguimos compreender. Já aprendemos uma dessas coisas ontem, né? No nosso primeiro devocional. Aprendemos que Deus pode estar em qualquer lugar e a todo tempo e a qualquer momento. Isso parece um pouco estranho, porque nós não somos assim, nós não somos capazes de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas é, Deus, Ele pode. Deus não nos explica como Ele consegue isso. Talvez quando nós chegarmos lá no céu, a gente possa conversar com Ele e Ele nos mostrar como que Ele tem todo esse poder. Porque eu quero ir para o céu. Há mais uma coisa sobre Deus que nós não conseguimos entender. Para dizer o que é essa outra coisa, vou lhe fazer uma pergunta. De onde veio Deus? Isso também eu gostaria muito de entender. Será que Deus teve um pai, uma mãe, uma família, um vô, uma avó? Quanta coisa, quanta pergunta! Não! Deus não precisou de um pai nem de uma mãe para nascer. Porque Deus nunca nasceu. Uau! Ele nunca foi criança lá no céu. Ele nunca foi um jovem. Deus sempre existiu. E Ele é exatamente como Ele é agora. Ele sempre esteve vivo. Gente, que coisa linda! Deus estava vivo ontem e antes de ontem e no dia anterior. E Ele viverá até a eternidade. Deus, Ele é eterno. Ele já existia e já estava vivo antes do seu vovô nascer. Antes da sua vovó nascer. Porque Ele sempre existiu. Quem fez Deus? Ninguém. Deus não foi feito por ninguém. Ele sempre esteve vivo. Ah, é tão difícil de entender isso. Mas nós temos que crer. Porque essa é a nossa verdade. Precisamos entender que nós também ficaremos vivos para sempre. Opa! Isso mesmo! Deus nos garante o direito também de vida eterna. Para que isso aconteça, você tem que ser bom aqui na terra. Você precisa reconhecer o presente de Deus, que é Jesus Cristo, como seu Salvador. E um dia, quando nós morremos, ou um dia, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, nós iremos morar em um lindo lugar. Um lugar maravilhoso. Que nós estamos falando sempre sobre este lugar aqui. O céu. Vocês sabiam que eu sonho com o céu? O céu precisa ser o seu sonho também. E um dia, nós vamos poder morar no céu eternamente. Conhecer o nosso Deus. Ver o nosso Deus face a face. Mas para isso, nós precisamos ser bons, obedientes e tementes a Ele. Aqui na terra, enquanto nós vivemos. Deixa eu contar uma história para vocês. Que está aqui na palavra de Deus. Baseado em Lucas 12. Uma parábola que fala de um fazendeiro. E este fazendeiro, ele não cria em Deus. Ele não acreditava em Deus. Ele achava que Deus era o seu dinheiro, o seu trabalho. Então, ele não precisava de Deus para nada. Ele pensava assim. E ele trabalhava muito, trabalhava muito, trabalhava muito. E até que um dia, ele observou o seu primeiro celeiro. Ele foi lá no seu celeiro e viu que o seu celeiro estava lindo. Estava repleto. Estava cheio. Nossa, ele ficou muito feliz. E ele foi olhando toda a sua plantação. Também olhou para mais um celeiro. E viu que estava maravilhoso o seu celeiro. Então, ele pensou. Eu não preciso de mais nada. Eu já estou rico. Eu posso continuar com os meus vícios. Eu posso continuar bebendo. Eu posso deitar. Dormir sossegado. Porque eu tenho dinheiro para viver a minha vida toda. Estou tranquilinho. Cheio de dinheiro. Porque eu estou rico. O que aquele fazendeiro não sabia. É que naquela noite, ele iria morrer. E foi isso que aconteceu. Ah, e aí ele teve que se encontrar com Deus. Porém, já era tarde demais. Quando nós não agradamos a Deus aqui na terra. Quando nós não fazemos o bem. E não reconhecemos Jesus como o salvador de nossas vidas. Nós não podemos entrar, habitar e viver eternamente com Deus. Nesse lugar lindo que é o céu. Pelo contrário. Deus nos manda para um lugar triste. Escuro. E que lá também nós vamos sofrer eternamente. Que tristeza para esse fazendeiro. Que trabalhou tanto. Juntou tanto dinheiro. Mas morreu naquela noite sem o amor de Deus. Sem se entregar para viver o amor de Deus. Porque Deus ama a todos. Mas você precisa querer viver esse amor. Você precisa aceitar esse amor. Porque um dia, com certeza, nós iremos viver em um lugar muito lindo e maravilhoso. Todo aquele que for fiel, a Bíblia diz. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha essa canção de hoje que eu preparei para vocês. Linda demais. Ela diz assim. Céu. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo e tão lindo. Pecado e tristeza não há em ti. Céu, como és lindo e tão lindo. Céu, como és lindo e tão lindo. Céu, como és lindo e tão lindo. No céu estarão os salvos por Deus. Sim, tu és lindo. Céu, como és lindo e tão lindo. Ai, que vontade de fazer uma oração. Depois dessa canção tão linda. Vamos orar comigo? Porque a oração faz parte do nosso devocional. Ô Senhor, querido Deus. Deus que sempre existiu. Deus que eu amo muito. Muito obrigado por pensar em nós com tanto amor. E preparar esse lindo lugar para nós. Muito obrigado, Senhor. Por enviar o teu Filho para nos salvar. E que um dia nós poderemos te conhecer, te olhar, te ver. Face a face. Neste lugar de glória. Neste lugar lindo que o Senhor preparou para nós. O céu realmente deve ser maravilhoso. Que eu não vou perder o céu. Me ajuda, querido Deus. A te agradar aqui na terra. Me ajude, querido Deus. A te servir, ser bom. Me ajude. Porque eu quero muito um dia ir viver contigo. Para sempre. Aí no céu. Amém. Que lindo. Cada dia mais nós estamos aprendendo algo tão glorioso da parte do nosso Deus. E eu te espero novamente para o nosso terceiro devocional. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão gostando do que a tia está ensinando para vocês? Então não seria legal se outros amiguinhos também escutassem isso? Faz assim, olha. Compartilha esse vídeo, tá? Deixe o seu ok, a sua curtida, o seu like. Inscreva-se no nosso canal. Você não pode ficar de fora do nosso canal. Tá bom? Porque a tia Joaninha tem sempre novidades aqui para vocês. Um grande beijo. E tenham todos um lindo dia. Tchau. Tchau. Obrigado.